Aos amigos que acompanham o canal Peixe no Sol, tudo bem com vocês? Bahia que chuva, graças a Deus! Mostra pra vocês como tá meu tanque Tá jorrando pelas beiradas Vamos dar uma olhada lá Olha isso pessoal Filtro lotado Pela tampa Olha isso pessoal Desligar aqui as bombas Olha isso pessoal Que coisa maravilhosa Que Deus, Senhor de Deus Ô vitela Jogar a rafãozinha com as peixinhas aqui agora Que coisa linda Que coisa de chuva maravilhosa Dois dedos aí com as abas As bichinhas já tá vindo Que coisa de chuva maravilhosa Tchau. 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 Aproveitei pegar uns grupos e botar aqui pra evitar larvas da Dend, mosquitos. Aqui da última vez que eu limpei eu tirei tudo daqui e não coloquei. Aproveitei pra fazer isso aqui. Vê se tem aqui. Tchau. 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 Essas crianças evitam a florificação de larvas da verde no sistema. E como tem peixe aqui tudo, se aqui não tem nenhum peixe, aí a dengue ataca aqui. E aí, pessoal, você que acompanha o canal O Peixe no Sol e que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like aí, tá? Comenta aí, abaixa aí e nos acompanha aí. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Muita chuva, graças a Deus, TPA natural aí. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Tchau.